Acontece nesta terça-feira em Poços de Caldas a vigésima sessão ordinária aqui na Câmara Municipal. Nela, os vereadores do município apresentam os projetos e principalmente projetos voltados à fiscalização sobre as medidas de prevenção ao coronavírus aqui na cidade. Poços de Caldas passa por um momento muito crítico porque já há semanas nós não baixamos o número de 100% das nossas UTIs ocupadas. Isso faz com que o Poder Executivo em especial venha tomar medidas como essa que será implantada neste fim de semana do lockdown completo. E nós recebemos com bastante constância algumas denúncias de que enquanto alguns estabelecimentos profissionais atendem às exigências, outros não fazem. Então não é justo que o justo pague pelos pecadores. Então a fiscalização é fundamental para que Poços de Caldas possa ter o seu funcionamento, para que não prejudique ainda mais o comerciante que já há bastante tempo vem sendo prejudicado pela realidade da pandemia. E a fiscalização então, ela vai fazer um pouco mais de justiça a tudo isso para que o protocolo seja cumprido, também trazendo saúde para a nossa cidade que é o nosso maior interesse. Visto que faz mais de um mês que a capacidade dos leitos de UTIs de nossa cidade se encontra em 100% ou até mais de 100%, A preocupação minha era, como representante do povo, da população, residente na cidade, com relação ao número de turistas que teve nessas duas últimas semanas na nossa cidade. Visto que estava muito grande e eu não consigo entender se realmente estava em 50% da capacidade, como era, como dizia o comitê. E a preocupação é muito grande porque são muitos turistas que depois acabam rodando durante a cidade aí e depois quem sofremos somos nós, a população e nós vereadores que a população vem em busca de leitos com seus parentes, familiares, entes queridos e a gente não pode fazer nada quanto a isso. Um requerimento pedindo informações sobre o transporte público, sobre concessão aqui em Poços de Caldas, foi um requerimento em conjunto apresentado pelo vereador Dinei. O exercício de fiscalização por parte do Poder Legislativo consiste na verificação constante dos editais, dos gastos públicos, dos contratos assinados e nós temos o objetivo com esse questionamento fazer um levantamento dos custos operacionais da empresa que presta transporte coletivo para Poços de Caldas para que nós possamos construir uma base de informações, de dados, de argumentos para se posicionar inclusive em relação ao subsídio, aos valores que são cobrados na tarifa de transporte da população. E ele ainda fala das dificuldades de ter acesso a esse tipo de dados. Nós temos uma dificuldade no município que a prefeitura não tem o controle total sobre o número de passageiros carregados pela empresa de transportes. Então nós não temos uma fiscalização efetiva, profissionais dedicados exclusivamente a essa tarefa, portanto os dados que são apresentados são fornecidos pela própria empresa e cabe ao Poder Legislativo estar atento a esses dados. Diego de Deus para o plantão. Diego de Deus para o plantão.